Bom dia, boa tarde, boa noite, minhas amigas e meus amigos. Vou mostrar pra vocês hoje a Praia do Futuro, em Fortaleza, Ceará, Brasil. Vem, vem! É 18 de novembro, 2020. Oeste, brasileiro! A água é feia. Tem água mais quente que a piscina. Boa aí, Fábio! A Praia do Futuro, né? Aqui se chama a Praia do Futuro. Olha, a Praia do Futuro, em Fortaleza, Ceará! Olha aí, pessoal! Olha só, vale! Água quente! Fortaleza! Olha só! É só foi, hein? É só foi, hein? É só foi oito, tá bom! E aí, galera! É sete de novembro, foi aqui o início. Estamos aqui, ó! Fortaleza, Ceará, Brasil! Olha só a palavra aí, Fábio! E aí, Fábio! Gente, por isso não tem muita! E aí? E aí? Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!